Filho de narcisista tem trabalho dobrado quando ele resolve olhar pra si no processo de autoconhecimento porque além dele se conhecer, né, porque o narcisista acabou com o seu processo, né, de autoconhecimento ele tem ainda que lidar com a voz da mãe que fica aqui na cabeça depreciando todas as suas atitudes muitos ainda, né, tem a sua mãe muito presente na vida e essa voz na verdade continua nas mensagens, né porque ali as mensagens elas gritam, né, repetidas vezes, né, dizendo você não liga mais pra mim, você não me dá atenção, né, eu faço o melhor pra você ou em ligações mesmo ou naqueles encontros de família, né, mesmo que você tente se desvencilhar, né, existe ali a dívida emocional afinal de contas, dona Ana, é a minha mãe, você entende o quanto isso é duro pra mim? É claro que eu entendo é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui pra você, eu vim te lembrar de algo muito importante, essa voz na sua cabeça, né quem decide, quem escolhe dar poder pra ela, seja a manifestação de voz, onde for, na mensagem, né, no telefone, nos encontros de família como tá na tua mente, é você, você que dá muita importância e você só dá essa muita importância porque, ai, vai doer um pouquinho como o narcisista faz a gente de vítima? Faz, faz mesmo, você ainda está nessa posição e a vítima, ela sempre precisa, preste muito bem atenção, de um tirano e ela sempre se preocupa com os juízes, né o que a minha família vai pensar, o que as pessoas vão pensar, é a minha mãe bom, a tua mãe, toda a família, todo o processo, o mundo, né, precisa de você bem e a sua mãe, inclusive, precisa entender que ela tem o seu processo de desenvolvimento e que a beleza desse processo dela, inclusive, é olhar e caminhar sozinha eu sei que essa dívida emocional, não estou, é, convidando ninguém a abandonar o pai ou a mãe, né que identificou com o narcisista, não é sobre isso mas é abandonar a identificação do filho vitimado essa sim, essa é a identificação, uma identificação muito perigosa e um filho, né, com uma identidade que sai dessa posição ele entende, inclusive, que o seu pai e a sua mãe também tem o poder de transformação silencie essas vozes, né, não dê poder você vai ver só que meio caminho andado, né, bom caminho, né, meio não bom caminho aí você deu nesse passo, no processo agora do seu autoconhecimento e da sua saúde mental, né, da sua reintegração à sua saúde mental se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha aí com os filhos de mães narcisistas, tá bom? e coloque também aqui hashtag pra gente, pra gente saber se você entendeu eu o acolho nos comentários